Tá plovando ou não, gente? Você é músico familiar? Mas, gente, você é músico familiar? Tá aqui, gente? Noga ganar a golpna O que é isso? Não, 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 não. Fai! Fai! ? Ela é para chutar. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, vai para mim, o cara quer vir aqui. . 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 na próxima a próxima look at yourself may not take yourself outside your body not to take yourself a congratulations this is a motherfucking chase yes it's a final thing when the night is cold O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto